O que é que deu lá que você vê? Doce e nem moeda O que é que deu lá que você vê? O que é que deu lá que você vê? Doce e nem moeda O que é que deu lá que você fala? O que é que deu lá? Quem tu diz speaks... e ande e 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 Olá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL